Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Vamos iniciar a nossa aulinha de hoje com o caderninho de aula. Pega o caderninho de aula, pausa o vídeo, vai lá, busca o caderno. Pegou? Show de bola! Copia lá o cabeçalho para a tia. O nome da escola, a data, professora Shirley, o seu nomezinho embaixo. Hoje é terça-feira, a tia escreveu ali no quadro. Nós vamos começar com o ditado da letrinha do jacaré, que é o J. Quando você lembrar do jacaré, você vai lembrar do J, tá bom? Então, jacaré começa com a letrinha J. Olha lá, vamos começar. Já, G, G, J, 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 Jão. De novo. Já, G, 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 J, 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 Jão. Então, a tia vai falar qual a sílaba que quer que vocês coloquem aqui, ó, na letra A, B, C, D, E ou F, tá? Lembrando que a E e a F estão aqui porque não cabem aqui embaixo. Não é pra fazer do lado, é pra fazer embaixo, um embaixo do outro, como eu sempre falei na sala, tá bom? Meu espaço do quadro acabou, mas vocês ainda tem linha, vamos lá? Na letra A, eu quero que vocês escrevam Ju, procura, escreveu, Ju. Na letra B, eu quero que vocês escrevam Já, procura onde está o Já. Na letra C, eu quero que vocês escrevam Jão. Na letra D, o G. Na letra E, Jó. Na letra F, o G, tá bom? Todos? Ok. Agora, pausa. Pega o livrinho de português. Então, pegaram o livrinho de português, é na página 39, vamos lá, página 39. Pode esperar. Livrinho de português, livro de português, peguem ele aí. Página 39, ó, 39, ok? Diz assim, ó, regras para quê? Aqui nós vamos observar a imagem. São crianças jogando, certo? Aqui diz o que as crianças estão fazendo, já tá bem claro, né? Cada um tá com o seu grupinho, estão jogando. Você gosta de jogar? Diz a pergunta aqui no livro. Você gosta de jogar alguma coisa? Comente aí em casa. Dos jogos ilustrados acima, qual você prefere? Qual desses jogos, gente? Ó, tem dominó, vareta. Deixa eu ver. Jogo de carta. Cartas. E tem mais dois jogos aqui. Qual desses jogos aqui que você prefere? Comente aí, tá bom? Aqui diz, você segue as regras quando você está jogando? Tem uma regra para seguir, né, gente? Você tem que esperar a sua vez, tem que pensar na peça que você vai jogar da próxima vez. E por aí vai, né? Não pode atropelar a vez do amigo, tá bom? Agora aqui na página 40. Para começar, Eduardo levou um jogo de tabuleiro para brincar no recreio da escola. Vamos jogar? Diz assim, ó. Vida saudável. Partida. Aqui, ó. Tem vários tipos de alimentos que a criança pode levar, correto? O primeiro diz assim, ó. Como você comeu vários alimentos saudáveis no café da manhã, avance duas casas. Então, você vai andar mais duas casinhas. Diga o nome de três frutas para avançar uma casa. Aí a criança disse o nome de três frutas, veio para cá, ó. Como a sobremesa é para ser comida depois das refeições e você comeu antes? Volte três casas. E por aí vai, tá bom, gente? Até chegar no final do jogo mesmo, que é a chegada, ok? Aí aqui, ó. Resposta oral, lembra? Só fala, não escreve, não tem linha. Beleza? Você se alimenta de forma saudável? Diga o nome de dois alimentos saudáveis que você come. Pensa aí, gente. Alimentos saudáveis são leite, frutas, verduras, tá bom? Carnes e por aí vai. Na segunda pergunta, você se lembra quais as regras mais comuns em jogos de tabuleiro? Lembra que a tia falou? Vou aguardar a vez de vocês, não pode mexer na peça do amigo, tá bom? E por aí vai. Aqui no terceiro, ó. O que você acha que aconteceria se o jogo não tivesse regras? Eu acho, gente, que seria uma tremenda bagunça. Ninguém ia saber qual era a vez, um ia jogar na vez do outro, entendeu? Um ia mexer nas cartas ou na peça do jogo do outro, não ia dar certo, não. Aqui, nós estamos na página 41, tá bom? Na página 41 diz assim, de olho no texto. Aqui tem algumas imagens, ó. Criança apontando pro livro, a menina olhando, o menino olhou pra trás, o outro falou letra L, os outros estão pensando. Viagem alfabética. Brincar com os amigos na escola é muito bom. Que tal uma viagem alfabética? Acompanhe a leitura das regras do jogo, deste jogo. Viagem alfabética, jogadores dois ou mais. Lembrando que vocês podem jogar em casa. Esse é o momento ideal para jogos, tá bom? Para ativar a mente de vocês, tá bom? Como jogar? Um dos jogadores anuncia uma letra perguntando o que se vê que começa com a letra C, por exemplo. Um exemplo, tá? Letra C é só um exemplo. Os participantes vão olhar pra algum objeto da casa e vai falar o que começa com a letra C. No número 2, a partir desse momento, todo mundo fica atento. Presta atenção, ó. Todo mundo atento a qualquer coisa que vê que comece com aquela letra dita. Que não precisa ser o C. O C foi um exemplo. No número 3, quando o jogador vê algo que começa com a letra escolhida, diz a palavra em voz alta e ganha um ponto. Número 4, ganha quem conseguir mais pontos no fim do tempo combinado. Antes de começar o jogo, estabelece um tempo. 15 minutos, 10 minutos, 20 minutos. Então, dentro desse tempo estabelecido, quem acertou mais palavras com aquela letra escolhida, será o ganhador. Que tal vocês fazerem isso em casa, nesse momento que estão em família? Eu acho uma ótima ideia. Na página 42, atividades. Novamente, ó, respostas orais, beleza? Você gostou de brincar com esse jogo? Respondam aí em casa. Quem foi o vencedor, gente? Pensa aí quem foi o vencedor e depois vocês me contem. No número 3, você acha que seria possível brincar com esse jogo antes de conhecer as regras? Não, porque como que a gente vai saber jogar se a gente não conhece as regras? Não sabe o que tem para fazer, quem começa, quem termina, o que se faz, né? Não tem como. Agora, no número 4, oral também. Onde mais poderíamos encontrar um texto como esse, gente? Onde mais? Ah, livros, instruções de jogos e sites, né? E por aí vai. Aqui no número 5, diz assim, ó. O que esse texto ensina? Marque um X na resposta certa. Ensina como fazer um bolo? Não, ninguém falou em bolo, né, gente? Como fazer um brinquedo? Também não. Como brincar um jogo? Sim, né? Deu as instruções, explicou como era, então ensinou a brincar com um jogo, ok? Aqui, ó. A professora tá sentada com os alunos e explicando tudo pra eles. Aqui, gente, ó. Na página 43. Você conhece a brincadeira, a letra E? Ouça a leitura do professor e prepare-se para brincar. A letra E. Circula aí pra titia. É preciso pensar rápido para não sair da brincadeira. Todos se sentam no chão, formando uma roda. Aqui, a roda. Um dos jogadores escolhe uma letra e um tema para começar a brincadeira. Se a letra escolhida for o B e o tema país, cada jogador deverá falar o nome de um país que comece com a letra B. Por exemplo, o primeiro jogador da roda fala Brasil. O seguinte fala Bolívia. E assim vai, entendeu? Aquele que falar um país errado, ou seja, com a letra que não... Que comece com a letra que não foi escolhida, vai estar errado. Ou demorar para falar será eliminado do jogo. O jogo segue com a escolha de outra letra e outro tema. Pode ser qualquer outra coisa, tá, gente? É a letra A. Aí vocês vão escolher comidas com a letra A. Deixa eu ver... Letra F. Animais com a letra F. E por aí vai, tá? Varia a letra e o tema. Agora aqui no número 7, ó. A resposta oral, tá? Não vai escrever nada. Agora responda as seguintes perguntas. Durante o jogo, você espera a sua vez para responder ou responde na vez do colega? Não pode responder na vez que não é sua, tá? Senão vai estar errado. São regras, tá? Que têm que ser seguidas. Como as regras da sala de aula. Não pode ficar em pé, não pode gritar, não pode conversar quando a tia está explicando e por aí vai. Se você fosse eliminado da brincadeira, como você se sentiria? Como você ficaria naquele momento que você foi eliminado? Gente, tem que aceitar. Porque jogo é jogo. São as regras do jogo. Errou, saiu um pouquinho da brincadeira, depois volta para a brincadeira. Não precisa ficar aborrecido, tá? É um jogo, ok? Página 44. Vamos jogar? Diz assim. No número 1, como você é um bom jogador e sabe seguir as regras, numere os jogos abaixo de acordo com a ordem alfabética. Aqui o número 1 é amarelinha. Não o número 1, tá? O primeiro jogo é amarelinha, o segundo é futebol, o terceiro é um peão, o quarto é um dominó, o quinto é um xadrez e o quinto é boliche. Aí diz assim, ó. Vocês vão numerar de acordo com a ordem alfabética. Vai olhar para a primeira letrinha de cada brincadeira e vai botar na ordem, tá bom? Vou dar uma dica para vocês, façam o alfabeto aqui em cima ou no caderno, ou onde a mamãe pedir e vocês vão vendo qual é a primeira brincadeira aqui que começa com a letra A. Você risca o A e numera aqui o número 1. Aí assim vai, F, P, você vai olhando aqui, ó. Na sequência, quem vem depois de quem para poder numerar corretamente, tá bom? No número 2, Lucas vai telefonar aos amigos para convidá-los para jogar. Veja a agenda telefônica dele. Pinte de amarelo, pega o lapizinho de cor amarelo. Corre, corre, corre. O estojinho já está do ladinho, né? Pinte de amarelo a primeira letra do nome de cada amigo de Lucas, tá bom? Aqui está a lista telefônica e vocês vão pintar de amarelo a primeira letra do nome de cada aluno, de cada amigo de Lucas, tá? Primeira letra, primeira letra, vai lá e pinta de amarelinho, ok? E assim por diante. Pausa, faz essa, feito isso, vem para a letra B. Copia a letra inicial de cada nome dos quadrinhos. Vai olhar aqui, ó. Quem é a primeira letrinha de cada nome vai colocar nesses quadrinhos aqui, beleza? Pausa, faz isso, vem para a letra C. Na agenda de Lucas, os nomes estão em ordem alfabética. Marque com um X a resposta certa. Sim ou não? Vocês vão dar uma olhada, se tiver um após o outro, sim, se não tiver, é não. Pausa, faz isso, vem para a página 45. Número 3. Lucas não tem os nomes de todos os colegas na sua agenda. Faltaram os nomes que estão abaixo. Coloque-os em ordem alfabética. Faltaram esses nomes aqui. Novamente, vocês vão olhar, ó, a primeira letrinha de cada nome. Vai olhar lá no alfabeto que vocês descreveram aqui em cima ou no caderno, lembra que eu havia falado? E vai botar na ordem aqui, todos esses nomes, vai olhar para a primeira letrinha e vai colocar na ordem alfabética nessas linhas. Pausou, fez isso, voltou. Os nomes que aparecem na agenda de Lucas estão organizados em ordem alfabética, isto é, eles seguem a ordem que as letras aparecem no alfabeto, tá bom? É uma após o outro, uma letra após a outra. Número 4. Os colegas de Lucas resolveram brincar com outros jogos. Ligue o nome do jogo ao seu desenho. Ó. Jogo da memória, jogo da velha, futebol de botão e videogame. Vocês vão olhar aqui quem é quem e vai ligar corretamente. Ok? Agora, gente, nós vamos encerrar o livrinho de português. Encerramos esse livrinho por hoje, é claro. Vocês vão pegar, ó, história. Lembra do H, que é o espião? Que ele está escondidinho ali, observando tudo. Vocês vão prestar atenção no som da segunda letra. Que é o I. Então, é I história, ok? Vocês vão abrir na página 20. Na página 20. Página 20. As crianças têm documentos. Olha aqui, ó. Menina tomando vacina em posto de saúde. Foi o ano de 2017. O que a fotografia mostra, né? A menina tomando a vacina. Você já tomou vacina? Com certeza, sim. Vocês tomaram. Quantos anos você tinha quando tomou? Pergunta o papai e a mamãe aí, tá bom? Aqui, ó. Quando você tomou vacina, foi preciso levar algum documento? Com certeza foi, tá, gente? É a carteira de vacina, tá bom? Vem para a página 21. Para começar. Você já pensou que confusão seria em um hospital se misturassem todos os bebês depois de nascerem? Nossa, Deus me livre. Como saberíamos qual é o bebê de cada família? Já pensou? Como que eu ia saber quem é meu filho se misturasse todo mundo? Não dá, gente. Deus me livre. Bebê recém-nascido em um hospital do Rio de Janeiro. Olha que coisa fofa. Ai, dá vontade de botar no colinho. É por isso que ao nascer em um hospital, todos os bebês recebem uma pulseira de identificação. Olha aqui a pulseirinha desse bebê, ó. Tá bom? Aqui, ó. Presta atenção, ó. Resposta oral. Não escreve. Não tem linha. Você só vai falar. Que informações você acha que escrevem nessa pulseira, gente? Vocês fazem a ideia? Fazem alguma ideia de qual é a informação que escrevem nessa pulseira? Gente, escreve o nome da mamãe, a data que vocês nasceram e o número do quarto do hospital que vocês estão. E normalmente tem a hora. Às vezes tem a hora que vocês nasceram também, tá? Aqui, ó. Número 2. Como essas informações podem ajudar a identificar o bebê? Muito fácil, né, gente? Gente, quando a enfermeira olha pra pulseirinha, ela não vai trocar o bebê. Porque no bebê, na pulseirinha do bebê, tá lá o nome da mãe completo. Se sabe o nome da mãe completo e sabe a sala que a mãe tá internada, que a mãe tá hospitalizada, vai entregar o neném na sala certa para a mãe certa, tá bom? Aqui no número 3, ó. Só os bebês precisam de identificação? Ou mais alguém precisa? Hein, hein, hein? O que vocês acham? Não, gente. Todos nós precisamos de documento de identificação. Todos nós, tá? Para sermos reconhecidos. Página 21 agora, ó. Não, 22. 21 está, vamos. Página 22. Diz assim, ó. Para aprender. Documentos são importantes. Há pessoas que nascem em hospital, outras nascem em casa. Quando uma criança nasce, os pais ou responsáveis fazem o registro do nome dela no cartório. Gente, cartório é o local onde se trabalha com documentos, tá bom? Seu nome e o nome de seus pais e avós, além da data, hora e local de nascimento, são informações reunidas em um documento chamado Certidão de Nascimento, tá? Olha aqui, ó. O papai, a mamãe, o bebezinho e a pessoa que está atendendo para registrar essa criança, tá bom? Aqui a certidão de nascimento da criança. Todos os dados, hospital, nome do pai, da mãe, dos avós, se são gêmeos ou não. E por aí vai, tá bom? A data, a hora, o estado, que é o lugar que a pessoa nasceu, a criança nasceu e por aí vai, tá bom? Aqui no número 1. Resposta oral. Só fala, não escreve. Você nasceu em casa ou em um hospital? Pergunta aí a família de vocês. Eu nasci no hospital, meu filho nasceu no hospital. Número 2. Já viu sua certidão de nascimento? Alguém já, algum dia já viu na mão da mamãe a certidão de nascimento? Ela é assim, ó. Aqui no número 3. Em que dia você nasceu? Era dia ou era noite? Perguntem aí aos responsáveis de vocês, ok? Depois de vocês terem essa conversa aí com o papai, com a mamãe, com o responsável, vem aqui para a página 23. Aqui, gente, na página 23. Vamos lá. Diferentes documentos, diferentes pessoas. Existem muitos documentos, cada um com uma finalidade, cada um para um fim, tá? Cada um serve para uma coisa. Mas todos com o objetivo de nos identificar, de dizer quem somos. Indicar nossas origens e das outras informações sobre nós, tá? Como você já viu, todas as pessoas têm nome e sobrenome. Mas há muitas com nomes iguais. É verdade. Os documentos ajudam a identificar as diferenças entre elas. No número 1. Vamos lá. Compare certidões de Marcos, J. Lima e Marcos Lima. Preste atenção, que é o Marcos J. Lima e Marcos Lima, tá? Na certidão de nascimento, diz assim, Marcos Joelson Lima. Marcos Joelson Lima. Aqui, ó. Marcos Lima. Não tem Joelson. Marcos Joelson. Aqui diz, nasceu, na data de nascimento dele. 11 de maio de 2010. Aqui diz, ó. 11 de maio de 2010. Do lado. Dia 11 de 5 de 2010. Aqui a mesma coisa. 11 de 5 de 2010. Aqui, ó. Nasceu às 10 horas, que é 22 horas, né? 10 horas da noite. Teresina Piauí. Aqui, ele nasceu 13 horas, que é uma hora da tarde. Manaus, Amazonas. Teresina Piauí. Manaus, Amazonas. Tá bom? O hospital. Onde nasceu? O hospital. Sexo masculino. Aqui, ele nasceu em casa e o sexo também é masculino. Embaixo, filiação, que é o nome do pai e da mãe. O nome do pai é Dilson Lima Neto. Aqui é José Souza Lima. Nome da mãe. Joara Joelson. Silmara Carla Lima. Tem diferenças, tá bom? Aqui embaixo. Um mostrando pro outro. Um falando pro outro, ó. Aí, aqui no número 2, diz assim, ó. Contorne com o lápis azul os dados iguais. Pega o lápis de cor azul. O que tiver igual aqui, igual aqui, igual aqui, você circula, tá bom? Pausou, fez isso, veio pra cá. Converse com os colegas sobre o que você notou de diferente nas certidões. Então, assim, converse aí com o papai e com a mamãe. O que vocês viram que é igual, tá bom? O que é diferente. Bora lá. Aqui na página 24, na página 24, bota a PC pra mim, por favor. O que significa para casa, né? A tia já falou. Sua certidão de nascimento. A certidão de nascimento é um documento obrigatório, tem que ter, em nosso país. Ela garante que você tenha acesso a outros documentos importantes e possibilita que frequentemente, que frequente, desculpa, que frequente a escola. Participe de programas do governo, que um dia trabalhe e tenha uma moradia. Peça ajuda em casa e preencha os espaços com as informações de sua certidão. Vocês vão colocar aqui o nome completo, a data de nascimento, a hora que nasceu, o local onde nasceu e o nome dos pais de vocês, tá? É um trabalhinho para casa. Feito isso, vem pra página 25. Na página 25, meus documentos. Bota a PC pra tia, por favor. Além da certidão de nascimento, existem outros documentos. Cada um deles tem uma função diferente. Mas todos servem para identificar. Observe os documentos abaixo. Gente, isso aqui é uma certidão de nascimento. Isso aqui é uma carteira de identidade ou registro geral, que é o RG. Esse aqui é o título de eleitor. Passaporte, que serve para ir para outro país. Eu já falei sobre ele também. Esse aqui é o CPF, que é o Cadastro de Pessoas Físicas. E essa é a carteira de vacinação. Toda vez que tem que tomar vacina, tem que levar essa carteira, tá? No número 1 diz assim, marque um X nos documentos que você já tem. Se você já tem, obviamente, você já tem a certidão de nascimento. Aí você faz o X. Se você já tem certidão de, desculpa, carteira de identidade, pergunta a mamãe. Se tem ou se não tem para fazer o X. O título, não. O CPF, pergunta a mamãe se já tem. A carteira de vacina, vocês têm. E o passaporte, vocês perguntam a mamãe, tá? Aqui no número 2 diz assim, contorne com o lápis de cor azul os documentos que você conhece. O que você conhece, que você já viu, você vai circular de azul, beleza? No número 3, converse com os colegas e tente descobrir para que serve cada um desses documentos. Essa conversa nós teremos em sala futuramente, tá bom? Então, nós vamos ficando por aqui com o livrinho de história. Faça um trabalhinho bem bonito. Obedeça o papai e a mamãe. Organize os brinquedinhos de vocês. Arruma a caminha de vocês para ajudar a mamãe, tá? Nesse momento que a mamãe tem muitas coisas para fazer, ok? Deixa tudo arrumadinho. A mamãe fica bem feliz com vocês. Até amanhã. Amo vocês. Estou morrendo de saudade. Fique com Deus.